Não sei por onde anda, nem o que tá fazendo agora No coração a gente não manda, se não te expulsava dele ia fora Você tá em mim, tá na minha alma, no meu coração Tá na minha mente, daqui não sai não Essa saudade aos poucos me devora Você tá em mim, já tentei te arrancar daqui mas não consigo Te esquecer não dá, então pra mim desisto É melhor lutar para te ter de volta Já falei de tudo, mas foi tudo em vão Não importa quem errou, mas te peço perdão Eu tô batendo agora aí na sua porta Já falei de tudo, mas foi tudo em vão Não importa quem errou, mas te peço perdão Eu tô batendo agora aí na sua porta Só vou te falar, o quanto eu te amo e é melhor escutar Se você não me ouvir, então eu vou gritar Gritar pra todo mundo o quanto você me importa Só vou te dizer, é só você que eu quero me escutar Bebê, quero ver, olhar pra mim e conseguir dizer Quero ver, olhar pra mim e conseguir dizer Dizer que não me ama e jogar tudo fora Já falei de tudo, mas foi tudo em vão Não importa quem errou, mas te peço perdão Eu tô batendo agora aí na sua porta Já falei de tudo, mas foi tudo em vão Não importa quem errou, mas te peço perdão Eu tô batendo agora aí na sua porta Só vou te falar, o quanto eu te amo e é melhor escutar Se você não me ouvir, então eu vou gritar Gritar pra todo mundo o quanto você me importa Só vou te dizer, é só você que eu quero me escutar Bebê, quero ver, olhar pra mim e conseguir dizer Dizer que não me ama e jogar tudo fora Só vou te falar, o quanto eu te amo e é melhor escutar Se você não me ouvir, então eu vou gritar Gritar pra todo mundo o quanto você me importa Só vou te dizer, é só você que eu quero me escutar Três de seta, bebê, quero ver, olhar pra mim e conseguir dizer Se você não me ama e jogar tudo fora Eieie, 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 eieie Eieie, eieie, eieie